Bom dia galera, estou fazendo aqui meu serviço voluntário, fiscalizando a supervia. Eu perdi o trem de 5,28, só agora há pouco. Vamos ver qual é o próximo. Bom dia meu amigo. Bom dia. Eu perdi o de 5,28 no sentido central, qual é o próximo aí? 5,45. 5,45? Ah, tá bom, obrigado hein. Beleza. 5,45, não quer dizer. Dá pra chegar no horário do trabalho ainda. Estou aqui. Estação Tramasso. Vamos ver o que vai acontecer. Bom dia aí pra vocês mais uma vez. Vamos pra luta, vamos pra luta. Pra não brincar carnaval não, pra não trabalhar. Valeu. Ih, tô sentindo firmeza hein. Tô nem acreditando mais. Costumo dizer que dias de futebol e dias de carnaval, né. Ou quando tem algum evento na cidade, o chutebol vai funcionar direitinho. Porque se não funcionar, não fica nem queimado, fica torrada, né. Chegou. Legal. Tô aqui na plataforma 1A. Saiu um trem 5,28. Eu perdi. Já saiu um trem 5,45, segunda informação do amigo da bilheteria. Tá funcionando. Muita gente vai trabalhar no sábado, no domingo. Precisa que tenha um esporte com qualidade, né. Um abraço. Onde? Esse trem vai direto, central? Pô, não falam nada, né. Setor de informação. Isso aqui pariu. Tô naquele trem ali, superviu. Não informa nada que o Seracolunda vai direto. Tô sentado naquele trem que o cara da bilheteria falou que isso aí é 5,45. Vem o Seracolona. Setor de informações não fala nada. Supervia, bota zero pra vocês dentro desse carnaval. Tá ruim, hein. Isso aí é o jeito desconfiável. Bom carnaval pra vocês. Quem tava de bobeira sem atenção dentro do trem já era. Ficou, vai chegar atrasado.